Música Meu porquê Mãe, tu é um viado Puta que... Música 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 Fala aí galera e sejam bem vindos a mais um vídeo Bom hoje arrumei aqui um cara aleatório Que me encheu o saco para gravar comigo 4 meses seguidos Pelo que eu sei ele é um português lá de Portugal E então vamos ensinar a esse maluco Que é zoeira de qualidade O cara nem tá com o cu mais trancado que o buraco da mãe do Dakota Nem nada Música A ninguém quer saber vamos logo pras partidas Então já estamos aqui na primeira partida E vamos só de boa começar com aquela básica zoeira de explodir o seu amigo todo E depois sair matando todo mundo Vamos avisar no maluco que isso é uma brincadeira Música Música Eita como que o maluco sabe que tem o TNT Agora mesmo que vou botar TNT a pé A mãe dele entrar no quarto toda cagada Pensando que ia acontecer um atentado terrorista de tanta TNT que vou explodir Música Música Bom o objetivo era eu sair ileso e depois matar todo mundo e ganhar a partida Mas né Seguinte negada vamos agora fazer um pequeno teste com esse português Eu vou ruxar estilo doente metal E vou deixar o maluco sozinho Ver se ele consegue fazer algo sozinho Ou vai morrer igual saco de bosta Música Eita já estamos começando mal Um verdadeiro guerreiro não se queixa E só sai matando tudo Sem nem sequer deixar rastros Mas nem nem todos são iguais Meu Deus ninguém nessa coisa sabe ruxar direito Eu já estou aqui todo fudido É só podia Claro que foi a que estendi tudo Agora vou ter que matar essa coisa tudo sozinho então Porra gente já estou no maluco Não estou no buraco do cu da sua tia não está vendo Ok Tens um atraso no cima Eita obrigado mesmo pela informação É que eu não estava mesmo vendo Mas esse aqui vai morrer feio agora Eita que viadagem é essa o maluco voltando bloco Era pra ele já estar conhecendo o voo de uma hora de peças Vamos aqui só de boa Matar os arrombado tudo sem nem querer saber de nada Obrigado pelo xp em punheta Vamos só analisar a nossa situação Precisamos ver quem rende mais atacar agora Vai ser esse arrombado do chão mesmo E os outros negos vão só ficar de espectador mesmo A qual é o seu problema? Já sabe que ficar correndo igual doente Não vai adiantar em nada Porque não quer aceitar a morte logo Viu? Isso mesmo É muito mais fácil e eficaz Tem lá em cima um maluco Fedido que está pensando que vai escapar fácil Dessa mas não vai ser esse o caso Vai tomar com tanta espadada até não dar mais Ele até voou para a outra piroca de Bedrock Ele já está com o cu todo trancado Porque já está sentindo o cheirinho de merda E já está ligado que a hora dele chegou Agora só aceita nem tente fazer mais nada Eita eu não sei se o cara estava querendo print Ou ele não teve tempo para clicar mesmo Qualquer coisa um salve pra você diabla 8 E me perdoe Fiquei triste agora na moral E já tem do outro lado uns viados querendo tirar print Só vamos então Ai meu Deus esse diabla 8 vai me chegar pro resto da vida dele meu Deus Só vamos Eita o que esse maluco está fazendo Esse cara está de brincadeira né Ele vem pedir print depois minha caca Vou mostrar agora Para esse viado que acontece Olha ele Eita ele querendo print Então esse cara ainda tira o print Mas esse viado lá em cima Vai tomar tanta espadada até a mãe dele não reconhecer Mais o filho de tanta marca Ah vai tomar no cu ou jogar de fac mesmo nessa coisa assim não dá Daqui a pouco só jogando aqui com conta pirata mesmo Já tamo em outra partida e aqui já vamos ruchando igual louco Isso doente da porra Bota fogo onde não é preciso Isso mesmo Seguinte galera Vou ensinar agora para vocês uma brincadeira com bolas de fogo para vocês Funciona em muitas ocasiões e é muito engraçado Só façam isso Incrível Seguinte galera Vou mostrar uma outra brincadeira para vocês galera Chama-se botando fogo no português Tudo que vocês precisam é de arrumar um português Fedido e botar fogo nele até entrar fogo no saco Essa brincadeira é muito engraçada Se liga Toma com fogo no cu arrombado o pedido Não sei se o cara está ouvindo Mas se não está vou deixar ele se fuder Porra viado Porra mas Fiquei um coração com uma lava Para poder depois morrer Eu já sabia que português não consegue se cuidar porra De onde vem isso? Queita fudeu, que merda Sabia Tomar no cu estava sendo muito focado Se não desculpe as outras coisas que eu tentei Não? Que ideia Agora vou ser um pouco mais trollador Até tenho medo É para botar medo na porra toda mesmo Quero ver você sair das minhas feias Eu não cheguei a pensar nisso mas né não Acabei tomando no cu Depois dessa vou até me enforcar com papel higiênico Tem cara todo pulado no feast e eu aqui todo fudido esperando o refil Como vai a família? De boa Eita deu refil Eu só vou pegar coisa para regenerar a vida E já vou descer o pau nesse calveado E é assim que se mata os viparrombado GG Então gente eu vou ficando por aqui E antes de perguntar Eu não tenho nada contra os portugueses Até porque ele é amigo delicioso E se você for português também Vai tomar no cu Zueira amo todos vocês Então eu vou ficando por aqui galera E esse cara está tudo emocionado Nem fala nada meu Deus Então pessoal Eu entrevisto o Master Porque eu chateei E eles estão rompando a minha mente A ninguém quer saber dessa parte Então tchau Não sei se fala Adeus Alguém me diz o que esse cara está fazendo Tô pouco bro Português é uma raça que precisa Ser estutada seriamente O canal do maluco está na descrição também Então eu vou ficando por aqui Deixe o like Inscreva-se no canal E só mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda Treme treme